Música Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, a entrevistada de hoje é a Miss Amazonas. Estou falando hoje com Tami Cavalcante. E Tami, falando um pouquinho, voltando à situação da embaixadora do Projeto Beneficiente. Muitas pessoas não sabem, mas o que faz essa embaixadora? O papel principal da Miss Amazonas como embaixadora da campanha Beleza contra o Câncer é fazer um diálogo entre a sociedade e os pacientes da Liga Amazonas contra o Câncer. Porque a coordenação, a equipe do projeto, nós não recebemos dinheiro, nós não recebemos nada em espécie. A gente recebe material, donativos, roupas e doa para a LAC. E o trabalho da LAC é muito interessante porque todo mundo pensa que como são pacientes com câncer, eles vão ter dificuldade em algumas questões de alimentação, até mesmo roupas, não vão poder usar certas coisas. Mas a LAC, ela faz um trabalho muito interessante que o que eles recebem, tudo o que eles recebem é aproveitado. Por exemplo, as roupas que eu falei mais cedo, que nós recebemos hoje, vão ser vendidas numa loja, num bazar da LAC e todo o dinheiro vai ser revestido, aplicado de uma maneira mais correta, né? Que é a LAC interage com esses pacientes. Eu já fiz essa boa ação também. Pois é. Então, posso dizer, e esse trabalho é um trabalho extremamente sério da LAC. Se você puder doar, doe, que tem várias crianças que precisam dessa ajuda. E a Miss Amazonas vai lá receber. Ok. Vamos falando um pouquinho do concurso em si. Esse ano o concurso aconteceu mais cedo, pelo menos aqui em Manaus. No Amazonas, desculpa, muitas pessoas estão acostumadas que o concurso não ocorra em outubro. Por que ele aconteceu em outubro? É para ver uma preparação maior, já que esse ano, eu posso dizer isso, vai ter uma pressão muito maior em cima de vocês, já que ano passado a nossa Miss Amazonas bateu na trave para ganhar o concurso. Teve um desempenho excelente. Com certeza. E assim, o Miss Brasil, ele tradicionalmente é no mês de maio, na primeira quinzena do mês de maio. Ano passado, a Miss Lília Lopes, ela já foi eleita com um bom tempo de antecedência, que foi em dezembro. E esse ano a coordenação decidiu ganhar mais dois meses, e a minha eleição foi em outubro, para que essa preparação fosse feita da melhor maneira possível. E também esse contato, porque a Miss Precisa, o objetivo é vencer a Miss Brasil, né? Então a Miss Precisa desse cuidado estético, academia, salão de beleza, esteticistas, mas também tem que ter esse contato com a sociedade, né? Essa questão das campanhas, de eventos, festas regionais, festas em todo o estado do Amazonas. Então para poder ter tempo de me preparar e também ter esse contato mais próximo com a população do nosso estado. Ou seja, aquela preparação tipo de Miss Venezuela. Para quem não sabe, na Venezuela é uma fábrica de Miss, inclusive, conversando até com o Lúcio, ele me falou que é separado, quando é eleita a Miss Venezuela, separa-se o DNA da Miss Venezuela, e esse DNA é passado para o banco de DNA para haver uma negociação depois, posterior. Então é uma informação... Nós não estamos nesse nível. Não estamos nesse nível ainda, você não vai precisar dar o seu DNA. Não, e até o próprio Brasil em si, ele é um concurso, sim, que, claro, tem muita seriedade no Miss Universo, mas que a preparação não é tão intensa assim, porque o Miss Universo, ele é em setembro, e o Miss Brasil em maio do mesmo ano, então é bem próximo, né? As Misses já vão preparadas do seu estado, né? Já tem que chegar no Miss Brasil num nível muito alto mesmo. E cada vez esse nível tende a subir mais e mais. Antigamente, a gente via padrões diferentes das Misses. Hoje em dia, as Misses estão cada vez parecendo mais com modelos mesmo. Antigamente, no tempo da Vera Fischer, nós víamos uma Missa um pouquinho mais cheinha. As Misses hoje estão mais magras, mas, eu sempre digo, estão falsas magras. Que, aliás, é o melhor tipo de mulher que tem, falsa magra. Isso é muito interessante, porque, apesar de, visualmente, a gente vê por vídeos e fotos que as Misses foram mudando, acompanhando essa mudança mesmo da própria sociedade, né? Porque a Miss, ela é representante da sociedade, das mulheres, da sua cidade, estado, país e do universo, né? A medida não foi alterada. O famoso 90, 60, 90. Então, mesmo as moças aparentando super magras, elas ainda têm que estar dentro dessa medida. Então, assim, não é algo tão diferente como se via antes. A altura, a gente pode ver que é diferente. Na verdade, o que mudou foi a altura, não foi a composição. E, visualmente, vendo em foto e em vídeo, faz uma grande diferença, né? Uma mulher de 90, 60, 90, com 1,60 e uma de 1,80 vai fazer a diferença. Mas, assim, o padrão em si do concurso, ele não foi transformado para as top models, assim. É mesmo uma mudança que a sociedade vai tendo, né? É o tipo, a nova safra, digamos assim, de mulheres que vão surgindo. E a tendência é essa. A pergunta que eu vou fazer agora, eu acho que você já ouviu algumas. Por ser formada, acredito que o seu livro predileto não é o Pequeno Príncipe. Pois é, essa pergunta é bem engraçada. Assim, apesar de eu ter lido Pequeno Príncipe e gostar, achar uma literatura que, algumas vezes, é menosprezada, né? Poderia ser interpretada de uma maneira melhor, não é meu livro predileto. Ai, é muito difícil para mim escolher ou determinar um livro predileto. Essa pergunta vem lá no... Pois é, é uma escolha, uma decisão difícil. Eu gosto muito, deixa eu ver, eu gosto, assim, em livro literário mesmo, eu gosto muito do Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Vou dizer isso, pronto. Mas, assim, porque eu fiz o curso de Ciências Sociais, né? Então, eu li bastante coisas, bastante sociólogos, cientistas políticos, mas um livro literário é esse. Hoje, quando você sai fora do Brasil, você vê a valorização da mulher brasileira. É comum, por exemplo, em campanhas como a da Victoria's Secret, sempre ter uma Angel, que é uma anjo, um anjo da Victoria's Secret, com brasileira. Como é que você vê essa expansão do mercado da mulher brasileira para fora, que nunca teve tão valorizada como está hoje em dia? Assim, como eu falei para você mais cedo, eu passei três temporadas de moda em Paris. E lá eu via tanto a receptividade, quando eu dizia que era brasileira, e também muitas moças brasileiras nos castes, que são as seleções para os trabalhos, né? De modelo. Tinha muitas brasileiras. E eu acho que a maior diferença entre as brasileiras para as demais, mesmo no próprio Brasil, a gente vendo muita diferença entre regiões e estados, é a personalidade. É mais do que no início, quando o Gisele Bündchen surgiu e Alessandra Ambrose e outros modelos famosos, falavam-se do corpo, que tinham umas curvas. Mas eu acredito que é a personalidade, que isso é o grande trunfo da brasileira. Essa alegria, esse bom humor. É carregar o Brasil inteiro, né? Assim, no coração e no sorriso. Que é muito difícil você encontrar um brasileiro, independente de qual estado ele seja, que não seja alegre de bem com a vida. Ainda mais quando está em outro país, né? Parece que a gente tem mais orgulho ainda quando está em outro país. O problema é o banzo, quando você está fora. A vontade de viajar, mas a vontade de voltar sempre existe. Ainda mais para cá, né? Ainda mais para uma terra boa, assim. Boa e quente, né? Boa e quente. Agora, falando um pouquinho da situação de administradora e socióloga. Após o concurso de MIS, você pensa em voltar para a administração e voltar para a sociologia? Ou vai querer seguir a carreira de MIS? A gente não pode escrever também o mundo, né? Mas qual é o seu posicionamento para depois? Bom, o meu objetivo no momento é com o MIS Brasil e futuramente o MIS Universo. E, claro, que se a vitória, alcançar a vitória, um grande destaque nesses concursos, abre um leque de possibilidades entre trabalhos, nesse meio de moda, de TV. Tendo aproveitar as oportunidades que me surgirem, né? Sem deixar de lado essa minha carreira acadêmica, porque não é nem só por já ter os cursos, mas é porque mesmo é algo que me agrada muito, que eu gostei muito de fazer e que gosto. Então, eu sempre penso em concluir, em voltar. Eu iniciei um MBA em gestão ambiental. Pelos compromissos do concurso, eu tive que trancar, mas pretendo concluí-lo assim que possível. E eu tenho um grande interesse em voltar para a questão de administração pública, porque o meu curso não é a de administração pública. Então, mestrado relacionado a políticas públicas, claro, de acordo com as possibilidades que me surgirem, né? Talvez em outro estado, talvez até em outro país, mas eu tenho sim vontade de seguir na minha vida acadêmica. Ok. Vou fazer agora um pequeno intervalo e volto já já com a Miss Amazonas da Mincavalcante.